E aí, Senhor! E aí, o mundo girar no segundo, Se tem que ver entre as minhas mães, E aí, as pessoas querem, Sentem sempre como a reina, Sinto sempre a minha vida, A minha vida, a minha vida, O que eu já faço, gritando, E eu quero ver quem é a paz, E te fechar nos olhos, E descansar em paz! Eu te pido que atire de vela pedra, E me conta a cor de mim, Atire de vela pedra, E eu te pido que atire de vela pedra, E eu te pido que atire de vela pedra, O que eu quero ouvir? Eu o cinema e o passando tudo O mundo girar no segundo E eu não me lembro de mim E eu não me lembro de mim Só os que nem me senti Sem como se faz e é luz Sem como se faz e é a luz Onde me lembro de mim Onde me lembro de mim Eu quero e ver quem é Ainda faz De fechar os olhos De descanso a editar Ainda faz